E o sol não aparecerá O inverno pode não passar E o verão desaparecer O meu coração pode parar Meu sorriso pode entristecer A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você A saudade pode machucar Mas não deixo de amar você Seu amor é assim Água que eu bebo, suor que eu transpiro Só você faz explodir no meu peito Essa louca paixão Quero falar de amor Falar de nós dois O que aconteceu antes e depois Do primeiro beijo e da sensação Que marcou o meu coração Tem medo de se entregar E divide o coração Seu lance tá em ficar Será que é medo de amar E complicar situação Tem medo de cair sim De cabeça no amor Miseráveis desses amores Estáveis que em você Causaram tanto horror Tem medo de amar demais E de novo sofrer Você já sabe o que faz Você já sabe o que faz Mas na minha opinião O amor é pra se viver E não importa o tempo E não importa o tempo que vai durar Viva o amor que eu afio E eu te aconselho a amar Pra não olhar sobre o mar E ficar a ver navios Porque o amor é uma perola E perolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Porque o amor é uma perola E perolas não dão sobre o mar Se tá afim de um amor verdadeiro Vai ter que mergulhar pra buscar Vai ter que mergulhar pra buscar